Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos para vocês mais um joguinho aí que é o Helix Buddy Jump, como vocês podem ver aí, então vamos iniciar aqui o gameplay para vocês verem como é e se se interessarem já podem ir correndo lá para a Play Store para poder baixar que é de graça, então vamos lá. Se você gosta de jogo de Android, é bem provável que você já tenha visto jogos nesse estilo aí, tá, esse daqui é mais um que chegou aí para, opa, para se juntar ao grupo de jogos, opa, então vamos recomeçar, esse daqui está difícil pelo jeito, hein. E aí o caramba velho, tá difícil, não é fácil não. Tem um fogo ali, tá, 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 opa. E essa cachoeira aqui, será que eu posso? Ah tá, posso. Olha, eu tenho que ser certeiro aqui, hein. Tô vendo que não vou me dar bem com isso aqui não, vamos lá. Vamos ver qual que é o melhor caminho aqui. Tá. Ui. Quase, meu. Quase acontece uma tragédia aqui. Tá mais difícil que os convencionais, hein. Uou, já cai direto, né. Primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa pela nubeza. Opa. Tá ficando melhor pelo jeito. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum. Tá ficando melhor pelo jeito. Tá ficando melhor pelo jeito. Tá ficando melhor pelo jeito. E aqui tá difícil, hein? Aqui tá difícil, vamos ver se a gente consegue. Opa, conseguimos. Aqui tem uma espécie de óleo aqui, não vou arriscar para saber o que é não. É melhor não arriscar. Vamos lá então, pessoal, vamos ter a última agora. Já deu para saber mais ou menos como é o jogo. Para ter uma ideia de como é então. Tá difícil para mim, confesso que para mim não está fácil. Vou deixar o desafio aí para vocês. Opa, lá, lá. Opa, lá, lá. Pior que vai ter outro lá embaixo. Agora vai ter difícil, hein? Ah, tá. Consegui passar do primeiro nível, velho. Sabe por que eu falei que ia parar? Tá, vamos lá. E aqui agora tá difícil, hein? Opa, lá, 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 lá. Pessoal, é isso aí então Vamos secando por aqui, espero que tenham gostado Se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos, que é mais ou menos Nessa linha aí, tá Se já estiver inscrito Deixem um gostei aí, e se possível Favorite o vídeo, para nos dar uma força Vamos secando por aqui então, e até o próximo vídeo Falou